O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a Vosso Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, juntos com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar impostos a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse, hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda e Jesus disse, de quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam, de César. Jesus então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a Vosso Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós ouvimos na primeira leitura, retirada do livro do profeta Isaías, que Deus tomou Ciro, rei da Pérsia, pela mão direita e o fez dominar todos os povos. O povo de Deus tinha sido levado escravo para a Babilônia, durante o reinado de Nabucodonosor, no século VI. Ainda no século VI, Deus, por meio de um outro homem, agora Ciro, rei da Pérsia, que domina a Babilônia, liberta o seu povo. Deus suscita um rei que não faz parte do povo de Deus. Um rei que não crê no Deus de Israel, no nosso Deus. Um rei que possui as suas próprias tradições religiosas, mas Deus suscita esse rei para libertar o seu povo cativo na Babilônia. A liturgia de hoje, especialmente fazendo referência a essa leitura, quer nos ensinar que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Deus governa todas as coisas. Deus governa aqueles que creem e Deus governa aqueles que não creem. E para libertar aqueles que são seus, para libertar aqueles que são amados por Deus, aqueles que foram predestinados desde toda a eternidade para serem Jesus Cristo, seus filhos muitíssimo amados, por causa desses, Deus levanta no poder quem Ele quer e também depõe do poder quem Ele quer. Ninguém precisa crer em Deus para que Deus o governe. Deus governa todas as coisas, independentemente da fé que possam vir professar nele. Ele é soberano, portanto, Deus por caminhos desconhecidos, sabe fazer com que os seus servos sempre sejam protegidos e libertos de todos os perigos. Sempre. Aquele que confia no Senhor é como o monte de Sião, diz o Salmo. Nada o pode abalar. Tal e qual Jerusalém, toda cercada de montanhas, assim Deus cerca o seu povo de carinho e proteção. Então Deus governa tudo e todos. E por caminhos só dEle conhecidos, Ele protege, ama os seus eleitos. e faz com que eles prosperem na vida da fé e na vida da graça. E se interessar a salvação deles, também na vida material. Isso, se interessar a salvação. O Senhor Jesus no Evangelho foi colocado numa situação muito difícil. Alguns do partido dos fariseus e também alguns do partido do rei Herodes foram até Jesus para lhe fazer uma pergunta. Qualquer uma das respostas, se sim ou se não, tornaria, teria consequências para Jesus. Levaram-no, então, uma moeda de imposto e perguntaram para ele, Jesus, mestre, chamando-o de mestre, fingimento, porque não o tinham como mestre. Mestre, é lícito, é correto pagar ou não é correto pagar o imposto a César? Se Jesus dissesse, sim, o povo que pagava o imposto altíssimo cobrado por César e que ainda tinha que pagar muito mais do que o exigido, porque os cobradores de impostos sobreviviam disso e cobravam a mais, um excedente, o povo se revoltaria contra o Senhor e se afastaria dele. Se Jesus tivesse dito, sim, muitos daqueles que o seguiam, talvez, deixassem de segui-lo. Se o Senhor dissesse, não, como estavam presentes alguns dos partidários do rei Herodes, o Senhor Jesus teria sido acusado de promover a revolta da população, de ser alguém que contraria as leis de César, um revolucionário contra o qual é preciso agir rapidamente. Colocaram-no num dilema. O Senhor, então, se aproveitou desta oportunidade para ensinar alguma coisa. Ele disse, mostrai-me a moeda. De quem é o nome e a inscrição que estão na moeda? E lá, então, havia o rosto de César e o nome dele. De quem é? De César. Então, dai a César o que é de César. Se o rosto e o nome dele estão na moeda, então, dê a ele. Mas, dai a Deus o que é de Deus. Nós ouvimos no Salmo. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. No dia do teu batismo, no dia do teu batismo, você recebeu a imagem de Cristo. Se tornou imagem e semelhança de Deus. O Espírito Santo te selou. A Sagrada Escritura diz que nós fomos preparados para o dia do Senhor com o selo do Espírito. Fomos selados para o grande dia da libertação. Ou seja, Deus imprimiu em nós a sua imagem. A imagem do seu Filho muito amado, no qual nós temos redenção, dos pecados remissão pelo seu sangue. O nome dele está sobre nós. Ou seja, a presença dele está sobre nós. Nós temos marcados em nossa alma o seu nome e a sua imagem. Eu sou de Cristo, eu sou cristão. Recebi o santo batismo. Fui selado pelo Espírito Santo. No dia da minha crisma, da minha confirmação também. Todos os dias o Espírito Santo me visita. Ou seja, se em mim há a imagem de Deus e o nome de Deus paira sobre a minha cabeça. Se o nome de Deus está inscrito no meu coração, eu pertenço a quem? Eu pertenço a Deus. Por isso, se eu pertenço a Deus, eu preciso entregá-lo tudo aquilo que sou. A minha inteligência, a minha vontade, as minhas ações. Todas elas precisam dar glória a Deus. Para que aquilo que pertence a Deus seja devolvido a Deus. Você pertence a Deus. Não queira viver a sua vida como se ela lhe pertencesse. Como se ela fosse o fim último de todas as coisas. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, disse o Senhor. Mas quem a perder por causa de mim e do Evangelho vai ganhá-la. Quanto mais você se fecha, tentando viver a sua vida e tentando ser servido por todas as pessoas. Mais, menos você devolve a Deus o que é de Deus. E de que adianta? De que adianta viver uma vida que não vale a pena ser vivida? Quem não vive para servir, não serve para viver. Por isso, se em você o nome de Deus e a imagem de Deus estão, foram gravadas pelo Espírito Santo, para sempre, devolva a Ele o que é dEle. A Deus o que é de Deus. Ao homem o que é do homem. Ele não quer nada mais do que aquilo que lhe pertence. Portanto, viva a sua vida, sabendo que você prestará contas àquele que te criou, àquele que te fez para si. O teu coração nunca, nunca estará sossegado enquanto não repousar nele. Se você foi feito para ele, o teu coração sempre vai permanecer inquieto, enquanto não repousar nele. Deus pode tentar sentir alegria e satisfação nas coisas criadas pelo mundo, pode pôr a sua esperança no dinheiro, pode pôr a sua esperança numa pessoa, numa criatura, todas elas desapontam. Deus não decepciona, Deus não decepciona, porque aquilo que nós recebemos como primícia do Espírito Santo, como germe do Espírito Santo, como início da vida que nós receberemos no céu, o Senhor quer desenvolver em nós, até sermos uma só coisa, junto com Ele. E Ele possa dizer naquele dia, bendito de meu Pai, entrai para a ceia que eu preparei para você, seai comigo, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja louvado.